O que é um amigo? O que é um amigo? Eu lhe direi. Repito. Eu lhe direi. É uma pessoa com a qual você ousa ser você mesmo. A sua alma pode se despir diante dele. Ele parece lhe pedir que não se vista com nada. Que somente seja o que você é. Ele quer que você cresça. Quando você está com ele, tem o sentimento de um prisioneiro que foi declarado inocente. Você não tem que estar em guarda. Você pode dizer o que pensa. Conquanto isto seja genuinamente você. Ele compreende aquelas contradições que em sua natureza e que fazem com que os outros o mal interpretem. Com ele você pode respirar livremente. Você pode reconhecer suas pequenas vaidades, invejas, ódios e chispas de maldade. Suas mesquinharias e absurdos. E ao abri-los para ele, é como se ele se perdessem dissolvidos num oceano branco de sua lealdade. O seu amigo o compreende. Você não tem que tomar cuidado. Você pode abusar dele. Ignorá-lo, tolerá-lo. Melhor ainda, você pode até não fazer nada. Isso tudo não importa. Ele gosta de você. Ele é como o fogo que limpa até a medula. Ele compreende. Repito, ele compreende. Você pode chorar com ele. Pecar com ele. Rir com ele. Orar com ele. Através de tudo isso, e por debaixo, ele o vê. Ele o conhece. Ele o ama. Eu pergunto, o que é um amigo? É somente, repito, alguém com quem você ousa ser você mesmo. Muita paz. Autor desconhecido. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.